Esta apreensão de entorpecentes foi realizada por uma equipe da Polícia Militar aqui de Umarama e aconteceu mais uma vez na antiga estação rodoviária aqui da cidade. Algumas denúncias acabaram chegando até a equipe que fez esta apreensão. A informação era de que dois homens estavam ali no interior da antiga estação rodoviária e havia suspeita de que eles estariam realizando o tráfico de drogas. Foram repassadas então as características destes suspeitos e os policiais então, diante do fato, acabou intensificando o patrulhamento naquela região. Quando era por volta de 10 horas aproximadamente, acabaram avistando do outro lado da rodoviária antiga os dois homens citados nesta denúncia. E aí os policiais então resolveram fazer a abordagem. Quando estavam chegando próximo aí aos suspeitos e quando eles avistaram então a equipe da Polícia Militar, um deles acabou arremessando aí algo para longe e tomando aí direções opostas. Os policiais então desembarcaram da viatura e realizaram a abordagem aos dois suspeitos, um homem de 31 anos e o outro com 41. Ambos passaram por uma revista e nada de irregular acabou sendo localizados com eles. Porém, quando os policiais fizeram buscas ali nas mediações, na direção onde algum objeto acabou sendo arremessado, os policiais acabaram localizando um frasco e dentro deste frasco foram apreendidas 13 pedras de craque. Também foi localizado na região onde eles estavam aproximadamente R$ 766,00 em dinheiros, trocados aí o que caracteriza ainda mais o comércio de entorpecentes. Os dois suspeitos acabaram informando que o dinheiro pertencia a eles, porém a droga não tinha conhecimento, não eram deles as pedras de craque apreendidos. Mas, diante de toda a situação, os dois homens acabaram recebendo voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia aqui de Umarama, apresentado ao delegado de plantão, para que seja tomada então adotada as medidas cabíveis para o fato. Música